É estranho e difícil Me dizer que está tudo bem Se há alguma coisa, então venha a entender Por tanto só você pode dar um simples passo de cada vez Se o sol da meia-noite aqui existe Você que se para e veja que o amor existe Olhe e prova, sente e toque É Deus que te faz entender toda poesia E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E perceba Que só ele pode compreender O seu interior e as suas flores afastar Seu sonho realiza Sua vida transforma Basta que você entenda Que é Deus Que te faz entender toda poesia E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça que você entenda E peça que nessa noite ele te toque E cure todas as suas feridas E velho sono espere E velho sono espere E aconda Amanhã será um novo dia É Deus É Deus que te faz entender toda poesia E torna mais valiosa E torna mais valiosa E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser feliz Apenas atenda quem chama E peça que nessa noite ele te toque E cure todas as suas feridas E velho sono espere Acordar Amanhã será um novo dia